Música Olá, abrindo o primeiro programa do ano aqui no Gilson Colabias e Fã de Gênesis Mas como é que eu não vou abrir o primeiro dia do ano na minha segunda casa, não é, Gilson? Não é? Na segunda casa Não acha? Tem que ser aqui, né? Eu me sinto nos lisonqueados com essa primeira gravação Não, e gente, hoje a gente estreia o novo formato do programa Então não esqueçam que o nosso programa vai agora das 16 horas até as 18 horas pra dar tempo de você chegar no almoço poder ver o feminismo completo, não é? Ele vem numa proposta muito mais dinâmica Vocês não vão perder conteúdo nenhum Ele só vai ganhar mais dinamismo Então a gente conseguiu condensar num programa um pouco menor pra que todo mundo possa ver e a partir das 16 horas possa aproveitar o verão o horário de verão Tem mais que o livro também, né, cara? Assista o programa e ainda pode curtir o resto do domingo É isso aí, essa é apenas uma das novidades que nós estamos começando o ano Gilson, me diz uma coisa Pra quem está na praia tem as festas de final de ano tem os churrascos à noite o que fazer com o cabelo? Olha, agora pro verão eu indico muito, né, cara? Porque até pelo fato do calor o clima quente o cabelo preço ou faz aquele coquinho caseiro o rabo de cavalo o rabo de cavalo não cai sempre bem porque o rabo de cavalo fica elegante ele fica chique fica jovial fica leve Pois é, e pra quem não tem muito cabelo e quer fazer um rabo comprido como esse aqui eu tô com uma faixa de rabo existem esses rabos pra gente comprar os três pontos prontos podem ser tem lojas especializadas que vendem o rabo de cavalo pronto que é muito fácil de colocar prender o seu cabelo fazer um rabinho no cabelo e depois colocar o aplique fica muito fácil e esse rabo de cavalo ele pode até se transformar num coque ou numa trança também que são coisas bem despojadas porque verão praia esse período que tem essas festinhas essas coisas assim requer coisas mais descontraídas não, e a gente até sabe que existem salões no nosso litoral só que, gente com a maresia tu faz uma escova depois de 20 minutos tu já tá com a bola ligada a gente sabe que no outro dia tu já vai pra beira da praia molhar o cabelo não dura então, por isso que é importante a gente faz esses recursos não é, Lindo? muitas vezes mais de uma vez por dia ou é a piscina ou é a água do mar então, aliás a pessoa fica muito mais à vontade e agora uma dica que é importante também que eu gosto sempre de falar sempre eu repito isso porque é o cuidado com tanto a água da piscina como a água do mar pra, independente se a pessoa tem cabelo natural ou colorido mas ter o cuidado de sempre enxaguar o cabelo com água doce quando sai do mar pra tirar aquele excesso de sal e usar produtos com proteção solar que isso vai ajudar a manter a cor do cabelo e vai manter o cabelo hidratado também usar chapéu procurar usar chapéu também pra proteger então são cuidados que são extremamente necessários né, Karine? então, ó dica vai atrás de um rabinho procura um rabo seja ele de cabelo natural ou até ou até de cabelo sintético de cabelo sintético no rabo que fica perfeito não é? fica perfeito fica muito fácil isso aqui, ó a palavra do nosso especialista pra gente começar o ano e depois não esqueçam qualquer chegadinha que dá em Porto Alegre tem que fazer uma hidratação tem que fazer uma reconstrução pra deixar o cabelo super em dia o Gilson Colares fica aqui na Carlos Traifilho número 565 com estacionamento com segurança com profissionais extremamente capacitados e vamos começar o ano com o pé direito não é? 2019 que nos aguarde que nos aguarde vamos lá